Oi gente, chegamos ao canal de novo, sejam bem-vindos. E hoje eu quero falar sobre por que o Google, o Instagram e o Twitter não fizeram nem uma homenagem para comemorar a Páscoa. Imagina isso gente, essas empresas são chamadas as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia. E aconteceu o ano novo chinês, que é o ano do boi, e aí Google, Instagram, Twitter, todo mundo fez lá as suas homenagens ao ano do boi. Afinal de contas, quem quer ficar inimigo da China? Quem quer perder um mercado socialista tão grande como o dos chineses, não é verdade? Depois teve o Ramadã. Ramadã é o início do mês sagrado dos muçulmanos, e aí essas Big Techs foram lá e fizeram homenagem ao Ramadã e tudo. E teve outras ocasiões religiosas de outras religiões que essas grandes empresas corporativas foram lá e comemoraram. Mas, nesse final de semana que passou, da Páscoa, houve zero homenagens dessas grandes empresas de tecnologia a maior celebração cristã e judaica do mundo. Por quê? Quero ler pra você um versículo que está escrito aqui em 1 João 2, verso 18. Presta atenção. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que já estamos na última hora. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está preocupado em tentar descobrir o nome do anticristo, se ele é brasileiro, se ele é judeu, se ele é americano com descendência africana, se ele vai nascer sabendo se é o anticristo, se a mãe dele vai ser o capeta em pessoa. Nós temos que preocupar porque o sistema do anticristo já está no mundo. O sistema do capeta... Gente, sabe o que essas grandes empresas deixaram claro nesse final de semana? Elas são anti-judaico-cristãs. Elas são anti-semitas e elas são anti-cristãs. A base dessas empresas é tudo menos o que esse livro santo prega. Eles detestam o cristianismo, detestam de morrer o judaísmo. E a cultura judaico-cristã é a base da cultura ocidental toda. Eu não estou falando dos Estados Unidos, eu não estou falando de Brasil, eu não estou falando só da Europa, eu estou falando do Ocidente todinho. Eles estão dizendo o seguinte, nós não vamos celebrar algo que a gente não crê. Isso aí, gente, já é a voz do espírito do anticristo. A gente sabe que o anticristo... O que esse versículo diz é basicamente isso. A gente sabe que o anticristo está chegando porque o sistema do anticristo já chegou. Você nunca verá ideias progressistas, ideias socialistas, ideias de qualquer jeito censuradas. Mas coloca ideias conservadoras, coloca ideias cristãs, abertas, para você ver o que acontece com você. Então, nós ficamos assim pasmos. Isso serve para você entender que a nossa luta é muito grande. E nós, como cristãos, como igreja, temos que parar de brigar um com o outro. E parar de ficar achando defeito um no outro. Porque essas grandes corporações já se uniram contra Deus e o Cordeiro. Já se uniram contra a mensagem desse livro. Eles querem aborto, eles querem ideologia de gênero, eles querem liberação das drogas, eles querem Estado grande e indivíduo pequeno, eles querem desarmar o povo para que as massas sejam controladas, eles querem colocar todas as ideologias com aplausos e com relevância nas suas plataformas. Então, você cristão, serve de Deus, não pode ser tão burro. Você não pode ser tão tapado de você não entender que... Eu escrevi, eu fui lá no Twitter, eu fui lá no Instagram, e eu fui lá no Google no Domingo de Páscoa e escrevi assim, por que vocês não homenagearam a Páscoa? Eu perguntei para eles. Lucinho, não faça isso não, eles vão te censurar. Eu já vi eu censurado. Como é que eu vou enfrentar o anticristo um dia, se eu não tenho coragem de enfrentar o sistema dele? As quenga dele que veio antes dele? Abram seus olhos, cristãos. Eu não estou fazendo terror aqui, não. Isso é coisa que a gente... Eles terem comemorado a Páscoa ou não, a gente já sabe que eles são assim. Já sabe. Então abre os seus olhos, entenda o que está por vir, e não fica simplesmente assim, ó, ninguém homenageou nada, ó, ninguém falou nada. Tem algo, é uma mensagem muito forte que essas grandes plataformas emitiram para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Censuraram o Trump, mas não censuram nenhum Ayatollah, nenhum presidente da Coreia do Norte, nenhum ditador de país nenhum. Por que que eles censuraram o líder da maior nação judaico-cristã do mundo? Ah, porque o Trump... Não tem negócio de capitólio, não. É porque ele representa as ideias que eles odeiam. Não estou aqui fazendo defesa do Trump, estou aqui fazendo defesa da fé cristã, da fé judaica também, que veio da fé cristã, saiu da judaica. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo, eu quero te pedir, não deixa a gente ser tão inocente, se não, Deus. Eu estou vendo tanto crente gastando tanto tempo brigando com outros crentes, achando defeito em outros crentes, criticando outros crentes. Quando nós temos as big techs, as grandes empresas que controlam o mundo, claramente se colocando como os João Batista do anticristo. Eles estão vindo preparando o caminho do anticristo com uma clara mensagem anti-judaica e anticristã. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, ajuda a tua igreja a permanecer unida e pregando o evangelho, porque se eles nos censurarem nas plataformas, a nossa boca eles não vão fechar. Faça isso na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para todo mundo que você ama, passa na loja do Lucinho, olha, adquira esse livro, é o meu livro, dos 40 livros que eu escrevi, é o que eu mais gosto, Manual de Loucuras por Jesus. São 365 ideias para fazer loucuras por Jesus, o ano todo. Tem também bíblias lindas, como essa bíblia Pixel, para as meninas. Se você fizer uma compra de 140 reais ou mais, eu vou pagar o frete para todo o Brasil, para onde você estiver, tá bom? Deus te abençoe, e amanhã a gente está aqui de novo.